Bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores, declaro aberta a presente sessão de minha autoria que tem por finalidade homenagear os profissionais da contabilidade do Rio Grande do Norte. Invocando a proteção de Deus em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos os nossos trabalhos. Encontra-se no gabinete da presidência, convidando as autoridades para compor a mesa de trabalho, o excelentíssimo senhor controlador-geral do Estado, Dr. Carlos José, neste ato, representando a governadora, professora Fátima Bizea. Convido o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilson Barbosa. Convido o excelentíssimo senhor contador-geral do município, Ronaldo José Rego, neste ato, representando o prefeito do município de Natal, Álvaro Dias. Convido a senhora conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, Maria do Rosário de Oliveira, neste ato, representando o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado de Melo Júnior. Convido o senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, Anaílcio Márcio Gomes. Não tem dado bom, meu filho? Convido a senhora diretora cultural da Academia Norte-Irgandense de Ciências Contábeis, a acadêmica Lieda Amaral de Souza, neste ato, representando a nossa presidente, que não pôde estar presente hoje aqui, Júcio Leide, mas com certeza muito bem representada. Convido o senhor vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado do Rio Grande do Norte, Ronaldo Santos da Cruz, neste ato, representando o senhor presidente do sindicato, José Jeová Soares, o primo Jeová Soares, não veio. Dava falta hoje aqui, não é, presidente? Mas está muito bem representado por Ronaldo. Convido o senhor Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira Leite, representante dos homenageados. Composta a mesa, convido a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional, executado pelo quarteto da banda de música da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E aí Amém. 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 Quero agradecer o quarteto da banda de música da Polícia Militar, entoando aqui o nosso hino nacional, e quero aqui convidar e registrar a presença do amigo, colega e deputado Hermano Moraes, que eu acredito que todas as vezes, Hermano, que fizemos aqui a sessão do dia do contador, homenageando os contadores, você participou e não poderia ser diferente, e gostaria de convidá-lo para presidir uma parte da sessão para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas, com satisfação que aqui participamos de mais um julgamento. Puxo homenagem a essa categoria profissional, dia do contabilista, último dia, 25 de abril. E hoje é muito bom, deputado Jorge, a quem já parabenizo pela iniciativa da homenagem, ver esse plenário com a participação da sociedade, as galerias, já, graças a Deus, na retomada das atividades normais nesse fim de pandemia, graças a Deus. Com muita satisfação, eu cumprimento os que estão na mesa, no plenário, e também os familiares e também contabilistas que hoje aqui prestigiam esse evento. E concedo, com muita alegria, a palavra ao deputado estadual e contador, Jorge Soares, autor dessa proposição. Bom dia a todos e a todas, gostaria de saudar toda a mesa em nome do nosso presidente do Conselho Regional, Ana Ilson, que está aqui com certeza representando todo o nosso Conselho, os ex-presidentes que também estão aqui presentes, contadores do nosso Estado. Senhoras e senhores, meu bom dia. Em nome da presidente da Academia Norte-Grandense de Ciências Contábeis, minha amiga Júcileide Leitão, aqui, representada também pela amiga Lieda Amaral, do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, Ana Ilson Gomes, eu quero cumprimentar a todos que estão participando dessa sessão solene, que inclusive passamos dois anos de pandemia, onde não pudemos fazer essa sessão, que já é um registro anual aqui no Poder Legislativo. Cumprimento também os presentes nessa sessão solene, que para mim é mais do que especial. Sou contabilista por formação, pós-graduado em gestão de empresas e pessoas e conselheiro da Academia Norte-Grandense de Ciências Contábeis com muito orgulho. Estamos todos aqui reunidos para homenagear os contabilistas potiguares pelo importante trabalho que realizam no setor público e privado do nosso Estado. Quando falamos de profissional da contabilidade, estamos falando da pessoa preparada para muito além da declaração do imposto de renda. No meio empresarial e principalmente no setor público, está cada vez mais evidente que é essencial a presença do profissional da contabilidade. Aqui eu gostaria de destacar o trabalho feito pela equipe contábil do governo Fátima Bezerra, que foi capaz de promover o equilíbrio fiscal do Estado com superávit orçamentário em 2020 e 2021, em meio à pandemia da Covid que afetou a economia do mundo todo. Falando em pandemia, sabemos que foi um período difícil para muitas empresas e, mais do que nunca, o profissional da contabilidade foi fundamental para a saúde financeira e as sobrevivências de muitos negócios aqui no Rio Grande do Norte e em todo o mundo. O contabilista vive desafios diários e o maior deles é se atualizar. E dentro desse contexto, cito duas vertentes, modernizar a forma do trabalho e acompanhar as mudanças digitais e tecnológicas. Além das transformações causadas pela pandemia, a atualização da legislação contábil é constante e o mercado requer que o profissional possua novos conhecimentos. O avanço da tecnologia vem para somar ao trabalho do contabilista. Muitos que estão aqui hoje têm a certeza que são da época ainda das planilhas de papel, a calculadora. Mas hoje existem os novos softwares, surgindo a cada dia com mais tecnologia, otimizando as atribuições do contabilista. E que já vi, na minha época de faculdade, lá se vão uns 20 anos, já se falava no contador conselheiro empresarial. Aquele que não apenas registrava os dados e lançava os dados junto à receita, tributação, mas principalmente na área de gestão. Hoje acredito que muitos contadores aqui são literalmente gestores das empresas às quais vocês têm um contrato e acompanhamento. Então, nada fará substituir o homem e a mulher. Nenhum software. Vai precisar do profissional para operacionalizá-lo. Então, esse trabalho que os contadores têm feito é um trabalho com amor, amor à profissão, à contabilidade, e com certeza amor a essa atividade tão importante aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil. Parabéns a todos os homenageados, indicados. Fico muito feliz de hoje recebê-los e reconhecer esses 10 nomes importantes na contabilidade do Rio Grande do Norte. E, se Deus quiser, não tendo mais pandemia, vamos fazer todo ano aqui esse registro para poder homenagear os profissionais da contabilidade do Rio Grande do Norte. Parabéns, meu muito obrigado. Convido o deputado Jorge Soares para retomar a presidência dos trabalhos. Antes, porém, destaco a presença entre nós aqui nas galerias do ex-deputado, a presidência do ex-deputado Paulo Montenegro, também prestigiando esse evento, e dizendo a minha alegria de aqui participar desse evento, mais uma edição. E aqui na mesa, à minha esquerda, está o Carlos Alberto Leite, meu colega de Caixa Econômica Federal. A minha formação é no campo de direito, sou formado em direito e pós-graduado em gestão pública na UFRN. A grande parte da minha vida é dedicada à Caixa Econômica Federal. Então, sempre lidando e trabalhando nesse meio, e sabendo da importância, tanto para a administração pública, quanto privada, como foi enfatizado pelo deputado Jorge Soares, desses profissionais. E fazer um agradecimento. Agora, concluído esse período da declaração do Imposto de Renda, agradecer a todos que fazem parte desse segmento profissional pela contribuição para as crianças, adolescentes e idosos, através da orientação a quem declara o Imposto de Renda para contribuir com vários projetos de iniciativa do governo e da própria sociedade civil. a partir exatamente da destinação de recursos já na declaração do Imposto de Renda. Então, o papel fundamental, nós criamos um selo e vamos fazer, em outra oportunidade, uma solenidade para agradecer e homenagear aqueles escritórios e aqueles também profissionais que individualmente tiveram uma participação mais destacada nessa campanha que acontece todos os anos. Então, agradeço a todos, parabenizo e peço licença. Tenho um compromisso, como havia dito ao meu amigo e colega deputado Jorge Soares, logo mais às 11 horas, eu tenho um compromisso na Prefeitura de Estremóis. Portanto, ainda me restam alguns minutos, ele já me pede aqui para permanecer um pouco, enquanto ele já faz a entrega, é isso? Então, vou permanecer mais um pouco, peço aí a minha assessoria para avisar a Prefeita de Estremóis, que vou atrasar um pouquinho. Então, dando continuidade à nossa solenidade, convido o deputado Jorge Soares para, assim, fazer a entrega de placas aos homenageados, iniciando a homenagem com a entrega da placa à contadora Alana Cristina Gomes de Cavalho. Convido agora para receber das mãos do deputado Jorge Soares a sua placa, o contador, colega da Caixa Econômica Federal e particular amigo, Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira Leite, ele que já exerceu várias funções importantes na Caixa Econômica Federal. Convido o senhor Danilo Felipe Teixeira da Silva para também receber a sua placa. Agora convido a senhora Doraline Cassimiro de Melo, também homenageada, para receber a sua justa homenagem. Convido o senhor Francisco Assis da Cunha Neto, que também recebe a sua homenagem. Ele, pelo que eu vi aqui, exerce a sua profissão lá no Açú. Esta presidência convida ainda o deputado Jorge Soares para fazer a entrega da placa à contadora Jaqueline de Souza Grilo Mesquita, neste ato, sendo representada pela sua tia, Ana Lúcia Galvão. Para fazer a entrega da placa ao contador José Bento de Oliveira Júnior, convido o deputado Júnior Soares, o homenageado está sendo representado pelo seu filho, o Júdice do Nascimento Oliveira. Convido o senhor João Batista Frutuoso para também receber das mãos do deputado Jorge Soares, a sua placa, ele que exerce a sua atividade na CAERN, Companhia de Águas, Esgoto e Rio Grande do Norte, além de outras atividades. Parabéns. Deputado Jorge Soares agora faz a entrega da placa ao técnico em contabilidade, José Ozaí Pinto Filho. Justa homenagem a esse operador da contabilidade. convido também para receber a homenagem, através da placa que será entregue pelo deputado Jorge Soares, o senhor Pedro Henrique Júnior. Agora eu me despeço e convido o deputado Júnior Soares para retomar a direção dos trabalhos, parabenizando a todos os homenageados, as suas famílias, eles que de forma emblemática representam toda essa categoria profissional tão importante para a sociedade norte-grindense brasileira. Parabéns a todos, muito obrigado. Agradecer mais uma vez ao querido amigo deputado Hermano Moraes, um grande lutador, merecedor de estar aqui, registrar que as ilustres presenças da senhora Maria Leide, conselheira da nossa contabilidade, já foi citado aqui o ex-deputado, meu tio Paulo Montenegro, que representando também o nosso Açul, e Erivan Ferreira Borges, nosso conselheiro federal e ex-presidente do nosso conselho, muito me honra a sua presença, agradecer. Esta presidência concede a palavra ao senhor Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira Leite, que falará em nome dos homenageados. Quero, na pessoa, do colega Hermano Moraes, saudar todos os familiares aqui presentes. Na pessoa dos professores Lê da Amaral e Ronaldo Cruz, saudar a mesa. Na pessoa do deputado Jorge Soares, saudar os profissionais da contabilidade. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Citando o filósofo Aristóteles, iniciou estas palavras com homérica satisfação, e afirmo que não é menor a gratidão a esta casa do povo, que tem demonstrado, desde a sua criação em uma longínqua manhã de segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 1835, e sob a influência do padre Antônio Feijó, já cultivava o hábito de se alinhar para proporcionar e alavancar melhorias na qualidade de vida dos cidadãos potiguares. Haja vista que naquela época foi concretizado o projeto que criou a Casa da Caridade, com o objetivo de recolher os infelizes e indigentes, dando origem, assim, o primeiro hospital e de grande relevância para o Rio Grande do Norte. Meu caro deputado Jorge Soares, nós, os profissionais da contabilidade, especialmente os homenageados desta nobre sessão, queremos, de público, demonstrar, repito, toda a gratidão a esta casa, na pessoa do seu presidente, deputado Ezequiel, e, especialmente, a este nobre deputado, contador, acadêmico da ACADERCIC, Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, e que atende pelo nome de Jorge Soares, que em muito nos honra com o seu mandato, gratíssimos. Tenho convicção de que, se estivessem aqui de forma presencialmente visível, o senador João Lira, patrono da contabilidade brasileira, e o líder servidor da humanidade, o comendador professor Ulisses Celestino de Góes, patrono da contabilidade do Rio Grande do Norte, estariam também orgulhosos em participar, efetivamente, desta honrosa sessão solene, em homenagem ao dia do profissional da contabilidade. nos sentimos extremamente honrados, nesta tão significativa sessão solene. minhas senhoras, meus senhores, abro aspas, há relatos, que as primeiras manifestações contábeis, datam de dois mil anos antes de Cristo, com os sumérios e os babilônios, e há quem diga, que a linguagem escrita, foi inventada, pelos contadores primitivos, fecho aspas. Gostaria de chamar a atenção também para o Frei Luca Paciolo, que criou o método das partidas dobradas, atestando que, para todo débito, existe um ou mais créditos de igual valor. Meus caros, a ciência contábil foi, é, e sempre será, imperiosa, e imprescindível, para a arte, e a coragem de empreender, na alavancagem de todo e qualquer negócio, que pretende ser sustentável, na sociedade que horas, estamos vivendo. A boa contabilidade, oportuniza ao profissional da contabilidade, ser extrinsicamente, o que é, intrinsicamente. Promover o equilíbrio moral, e de boa conduta, coisa que a sociedade humana, necessita para manter a harmonia, sem alterar a velocidade, do seu desenvolvimento. Senhores, evidencio que hoje, as exigências, aos profissionais da contabilidade, e às empresas contábeis, são homéricas crescentes, e desafiadoras. O novo perfil do profissional da contabilidade, é de um ser humano, que precisa possuir, reserva de conteúdo. Aprender a lidar com mudanças, aliar a capacidade técnica, a uma permanente renovação, e a um alto padrão de criatividade, como elemento chave. Deve investir em estudo com aplicação, pois precisa ser, tecnicamente inteligente, ter alta integridade, ter coragem, ética, visão de futuro, habilidade de negociação, agilidade e segurança, para resolver os problemas que surgem, sobretudo, na sua área de atuação, interagir e conhecer as realidades políticas, sociais e financeiras. E, em algumas vezes, aprender a desaprender, para se renovar com eficácia. Fica claro, então, que informar, simplesmente, é muito aquém da ciência contábil. É imperioso explicar e orientar o melhor caminho que deve ser trilhado para que o empreendimento possa se tornar sustentável em todas as facetas da sociedade moderna. Meus nobres, diante de todos estes desafios, é imperioso buscar a trilha do amor, pois, não tenho dúvidas em afirmar que, quando se faz um trabalho com satisfação, com amor, ao final deste trabalho, o objetivo será conseguido com o menor esforço e maior perfeição. Lutemos por isso e que sejamos felizes. Abraço fraternal com o meu. Muito obrigado. Essa presidência, mais uma vez, agradece a Carlos Alberto Pieiro, representando todos os homenageados, essas belas palavras. Agradecer também ao deputado Hermano, que eu acho que agora ele vai ali atrás de voto, viu, gente? Ele já tem muito, eu tenho conhecido. Parabéns, viu? Ouviremos agora as palavras do senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o meu amigo e professor Anaílson Márcio Gomes. Excelentíssimo senhor presidente da mesa dos trabalhos, propositor, meu amigo, deputado Jorge Soares. Excelentíssimo senhor controlador-geral do Estado, doutor Carlos José Seveira de Andrade e Silva, neste ato representando a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembarcador Gilson Barbosa. Excelentíssimo senhor contador-geral do município, também meu amigo, Ronaldo José Rico de Araújo, neste ato representado do prefeito municipal de Natal, Álvaro Costa Dias. Senhora Conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, minha queridíssima Maria de Rosário de Oliveira, neste ato representando o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador Aécio Prado de Melo Júnior. Senhora diretora cultural da Academia Norte-Hugradense de Ciências Contábeis, acadêmica, amiga, irmã, Lieda Amaral de Sousa. Neste ato representando a presidente da Academia Norte-Hugradense de Ciências Contábeis, a contadora Juscelê de Leitão. Senhor vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas no Estado do Rio do Norte, Sindicão RN, Ronaldo Santos da Cruz. Neste ato representando o senhor presidente do Sindicato do Estado do Rio do Norte, Sindicato dos Contabilistas, José Jeová Soares, também meu fraterno amigo de longas datas, companheiro de graduação e longa jornada. Senhor Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira Leite, representante dos homenageados, no qual eu já cumprimento pelo seu belo discurso, parabenizo aqui nesse ato bem merecido. Demais conselheiros do CRCRN, profissionais da contabilidade, senhores homenageados, senhoras homenageadas, familiares e demais convidados, meu bom dia. 25 de abril, fui posto aqui, é comemorado o dia do profissional da contabilidade. A profissão contábil está entre as mais demandadas do mercado de trabalho. Uma carreira dita há pouco, milenar, mas que continua forte no mercado brasileiro e internacional. A comemoração, também dita aqui, foi instituída pelo então senador João de Lira Tavares, conhecido como patrono dos contabilistas. Durante, isso aqui instituído em 1926, durante um discurso de agradecimento em homenagem recebida dos profissionais contábeis em um almoço, dia 25 de abril de 1926, o senador João Lira afirmou, entre aspas, trabalhemos, pois bem unidos, tão convencidos do novo triunfo, que desde já consideramos 25 de abril o dia do contabilista brasileiro. No mesmo evento, o senador João Lira foi aclamado presidente do Supremo Conselho da classe dos contabilistas brasileiros. O senador ainda defendeu a criação do registro geral dos contabilistas brasileiros, que é considerado o marco do processo de criação do sistema CFC-CR6. Isso ocorreu 20 anos depois, em 1946. A data passou a ser chamada de dia do profissional da contabilidade após determinação do Conselho Federal de Contabilidade. A alteração da terminologia tem como motivo, segundo o próprio CFC, o processo de modernização da profissão. É com bastante orgulho e com profundo sentimento de responsabilidade que represento a classe contábil do nosso Estado, do Estado Rio Grande do Norte. Os profissionais da contabilidade enfrentam desafios contínuos em sua jornada laboral. Necessitam de capacitação contínua e esses aprendizados tornam melhores. Temos plena convicção de que se esforçam para prestarem o melhor serviço ao seu cliente e à sociedade. A profissão contábil é bastante diversificada, atende aos entes públicos, às organizações não-governamentais, às pequenas, médias e grandes corporações, cada uma com suas especificidades e exigências. A profissão não atende apenas às necessidades das pessoas jurídicas. As pessoas físicas estão demandando mais serviços da nossa profissão. Perceberam que o profissão da contabilidade pode ser muito importante no gerenciamento do seu patrimônio. Exemplo, senhor deputado, da diversificação da profissão é o que chamamos hoje de contabilidade eleitoral. Vista pela classe política e pela sociedade, senhor desembargador, como instrumento de evidenciação da transparência e do controle do financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos políticos. Representamos em torno de 5% dos 10 milhões de profissionais de atividade regulamentadas com registro ativo em seus conselhos de classe no país. somos mais de 520 mil profissionais de contabilidade no Brasil com registro ativo e aproximadamente 7 mil profissionais do nosso estado que representam todas as organizações empresariais ou não empresariais do nosso estado. Dados do MEC e NEP 2020 apresentam o que é mais de 350 mil professor Ronaldo Cruz alunos matriculares no curso de graduação de ciências contábeis ainda temos mais de 80 mil e 900 organizações contábeis registradas no sistema CFC CR6 e no nosso estado Rio Grande do Norte temos aproximadamente 780 organizações contábeis registradas gerando emprego renda e tributos professora Lieda ao mesmo tempo em que tem muita representatividade temos muitas responsabilidades os profissionais da contabilidade foram essenciais como foi colocado aqui nos momentos mais críticos da pandemia não parou suas atividades em nenhum momento contribuindo para que os empregadores os trabalhadores os empreendedores o governo e a sociedade tivessem suas necessidades atendidas a profissão contábil em geral vivencia no seu dia a dia do exercício da profissão as mudanças nas legislações com as publicações de medidas provisórias prorrogações de prazo publicações de vários decretos no âmbito federal estadual e municipal muitas dessas alterações nas legislações entram em vigor logo após sua publicação e o profissional de contabilidade geralmente é o primeiro a estudar interpretar e aplicar essa nova norma tais ações multiplicam a carga de trabalho desses profissionais ainda os profissionais de contabilidade ajudam nas estratégias dos negócios como falou bem aqui diante das incertezas em diversos cenários da economia contribuindo para o equilíbrio econômico e sobrevivência de pequenas médias e grandes corporações com ou sem fins lucrativos orientam as organizações a superarem seus desafios como bem afirmou recentemente a contadora Sucena Rúmel atual presidente do CRC de Goiás esses profissionais se tornaram versáteis usando tecnologias e ferramentas automatizadas expandindo sua atuação no mercado visando cada vez mais empreender atuando como consultor gestor orçamentário investidor e outras atividades identificando grandes oportunidades de negócio o nosso lema deputado Jorge Soares em nossa gestão é onde houver negócio haverá profissional da contabilidade agradecemos a confiança que a Assembleia Legislativa confere a classe contábil do Estado do Rio Grande do Norte evidenciada nessa solenidade em que faz homenagem a profissionais que se destacaram no exercício da profissão tenho certeza que os profissionais da contabilidade trabalham 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 com dedicação ética e zelo ciente da sua responsabilidade social assumem o protagonismo de suas ações e competências na contribuição do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado agradecemos a vossa excelência o deputado Jorge Soares e os demais parlamentares desta igreja casa que nos concederam esta honrosa homenagem este ato faz com que o profissional da contabilidade do nosso Estado tenha cada vez mais orgulho da sua profissão estamos à disposição das entidades governamentais empresariais de ensino e pesquisa dos outros órgãos de classe e da sociedade civil nosso muito obrigado essa presidência agradece ao nosso presidente falando em nome de todos os contabilistas registrados no conselho de contabilidade do Rio Grande do Norte parabenizo mais uma vez a todos homenageados essa placa tem um significado muito grande para este poder legislativo porque não entregamos essa placa a qualquer pessoa mas também representa o esforço a dedicação o trabalho de contadores mais experientes assim como também dos jovens que estão iniciando a carreira e lutando por essa profissão tão importante como foi dito aqui e que com certeza orgulha também toda a casa legislativa parabéns aos homenageados parabéns ao nosso conselho de contabilidade vem fazendo um trabalho importantíssimo e convido a todos para imposição de respeito ouvimos o hino do estado do Rio Grande do Norte do Rio Grande do Norte o Hino do Rio Grande do Norte Amém. 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 Amém.